E para falar um pouco mais sobre esta parceria do Cine com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, nós vamos conversar com Leonardo Barbalho, coordenador do Cine. Bom dia. Bom dia, Beth. Como nós vimos na reportagem, a qualificação aumenta em muito, não é? A chance das pessoas conseguirem uma vaga no mercado de trabalho. Com certeza, Beth. Os trabalhadores, além da escolaridade mínima ou exigida ser o ensino médio completo, as empresas procuram aqueles trabalhadores que estão mais qualificados em cursos técnicos ou cursos de qualificação, inclusive feito no Cine, para que facilite a entrada dele no mercado de trabalho. Quais são as áreas que esses cursos vão abranger? É uma série de áreas, né? De pedreiro, carpinteiro, mecânico, eletricista. Pode desligar o seu celular, que realmente as vezes você não sabe de trocar, nessa hora, dando uma entrevista, né? Mas como o senhor me dizia, então, quais são as áreas dos cursos? De pedreiro a carpinteiro, camareira, garçom, armador de ferragens, pintor de obras, serralheiro...